Olá, começa agora o Minuto STJ. Vamos aos destaques. O presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, negou a bescorpos de um dos sócios do laboratório investigado por realizar transplantes de órgãos de pessoas com HIV devido a erros em testes laboratoriais. Para o ministro, a análise do mérito desse pedido deve ser feita primeiramente pelo TJRJ. Já a terceira turma decidiu que provedores de aplicação de internet como o YouTube podem suspender e também remover conteúdos de usuários que violem os termos da plataforma. Em outro julgamento, a terceira turma definiu que um plano de saúde deve cobrir o fornecimento de bomba de insulina para pacientes com diabetes quando comprovada a necessidade do equipamento. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!